E aí, galera, beleza? Aqui é o Cartoon e hoje, pessoal, eu e o Mookay, estamos aqui num bunker preso e temos que buscar recursos lá fora, amiga, porque o mundo está acabando. Eu queria muito saber o que aquele botão fazia. Eu descobri. Ele mata você. O que você estava falando mesmo? A gente tem que sobreviver. Oh! Há um mundo lá fora, sabe? Oh! E não morrer, sabe? Ah! Estou abrindo de novo. Bom, galera, como eu estava falando, a gente tem que sobreviver uns dias nesse mundo maravilhoso, entendeu? Para não ter confusão e ninguém morrer. Temos que trabalhar em equipe. O importante, tá ligado? É pensar que o mundo vai... Você me matou! Vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Só queria ver o que acontecia, só queria ver o que acontecia. Canalha! Vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Não acredito! Seguinte, parou, 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 parou. Eu sei o que está parecendo para você e o que está parecendo para mim. Não vamos mais fazer isso. Vamos sobreviver nesse mundo pós-apicalipo, ok? Eu queria tanto. Não, não vai. Pega uma roupa aí de proteção. Estou pegando aqui. Isso é premium, tá? E vamos lá fora, tá? Eu não sou premium, vamos embora. Está suave, pô. Olha que suave. Para cá, para cá, para cá, para cá. Está sentindo a sua... Por que tu é laranja e sua amarela? É porque eu já sobrevivi mais de 15 dias aqui. Eu fui testar o jogo e passei horas jogando. Eu fui testar o jogo e passei dois dias jogando. Nossa, quase dei no que estou aqui, sem querer. Olha o que eu tenho. Pou! Pou! Isso, machuca. Acabei de ver. Joguei para o lado errado. Só tu, viu? Alô? Eu joguei a granada para o lado errado e eu perdi vida. Comei, comei, comei. É, comer não é vida não, tá? Só para te avisar. Então devolve isso. Voltou, voltou a vida, voltou a vida, voltou a vida. Mentira, 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 mentira. Voltou a vida, voltou a vida legal. Gosto para os meus feijões. Isso aí não vai recuperar a tua vida. É, calma. Relaxa, amiga. Daqui a meia hora eu devolvo, viu? Desse jeito não, dá para ali. Eu tenho uma pá, para quem é uma pá? Eu tenho uma arma poderosa. Ah, dá para cavar. Eu estou bem, está achando que o quê? Tem arma poderosa, não tenho medo de usar. Ah, é? Matou para a arma de perto. Se for para longe. Quer que eu teste? Machuca, né? Machuca, né? Ô, mundo, tem um zumbi atrás de tu. Mundo, eu não queria ser esse cara, não. Mas tem um zumbi atrás de tu. Manda ele vir. Manda ele vir que eu vou desbagaçar ele agora. Então sai dessa casa aí rapidão e vai para a esquerda. Espera aí, espera aí. Que eu achei uma katana. Tudo bem. Eu sou aquela mulher do The Walking Dead. A Michonne. Sai daí, vai para a esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Isso aí. Manda vir. Tomou-me. Eu errei. Nossa, quase morreu. Vamos voltar, vamos voltar. Tem feijão aí? É, tem feijão aí. Na base a gente tem. Mundo, olha quantos zumbi, mundo. Olha quantos zumbi, mundo. Pai, hein? Que pai, ó. Mundo, o tamanho daquele grandão. Oxe, caramba. Deixa eu ver. Lá de pé. Mundo, mundo, você vai para onde? Pegar um feijão. Mundo, volta para o banco. O que é que a gente está subindo? Meu Deus, estou indo. Acalmou a minha bala. Eu errei o caminho do banco. Eu fiquei olhando de costas. Eita, pega. Espera aí que eu te ajudo. Me ajuda, lega... Que doida! O que seria de tu sem tua amiga? Eu tenho uma pata. Tem comida aqui, tem comida aqui. Feijão aqui, feijão aqui. Tá, quase deu um bombo em tu aqui, se querido. Hum, não, não, não. Hum, feijãozinho. Eu queria muito comer esse feijão, tipo... Esse feijão com boi de tomate. Hã? Tem uma bomba lá fora? Eu escutei uma bomba. Foi tu não, né? Porque tu está aqui dentro comigo. Só está aqui, não tem gente para mim, não. Vou ter que fazer o quê? Verdade, né? Rapaz, lá fora está uma confusão, né? Deixa eu ver. Já passou. Vamos olhar. Não, não, não. Fecha, 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 fecha. Quer que eu toque para você? Eu toco. Tem um bicho na porta. Tem um bicho na porta, bandoleira. Canta aí. Aquela do bode, do bode, do bode da Chapeuzinho Vermelho. É sério? Pior que esse... Uh, pior que esse banjo da 100. É, 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 é. Aqui, aqui, aqui. O bicho 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 aqui. Vai. Toma. Manda. 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 Vai quebrar o banco e se quebrar morre nós dois. É, vai morrer nós dois. Ai, ai, me ajuda. Eu tô sem vida. Dario, deu, 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 doi. Quase me encontro no meio. Dario, deu, 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 doi. Ai, me jogaram pra longe. E vivi na montanha. Dario, dario, deu, 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 doi. Ah. Acompanha aí, beleza? Eu tô vivo. Dario, deu, deu, deu. Ó. Aqui parou. Tem chifres abridores pra achar. Pega o banco, pega o banco, pega o banco. Tem o chifre pra sincronizar a imagem da terra. Eeeeei. Foi paia isso, foi paia. Achei, achei meio paia. Tu não achou paia não. Quebraram a... Achei paia, achei paia, achei paia. Manda, eu tava pegando o meio paia. É melhor tu parar com isso aí, que é paia. Vai tomar... Vai tocando até lá. Pra me dar bônus de força. Vai cantando. Vou deixar comigo. Agora já... Mas você não já parou de cantar? Parei, parei de cantar. Eita, você não pegou a referência. Parabéns aí, viu? É, você tava cantando... Ah! Nossa! Vou fazer novo, vou fazer novo, vou fazer novo. Ué, mas você não já parou de cantar? Falei? Falei, 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 falei. Vamos pro supply drop. Aonde? Tu fala como tu é o seu match. Ali, ali é, tá ligado? A ponta com o dedo. Tem o feijão de montões. Olha, nos tira aqui. Eu ajudo. Toma. Oh! Caraca, velho. Como tu consegue ser assim, velho? Meu irmão, como tu consegue ver um RPG, ver teu amigo e falar, vou atirar mesmo assim? Não, eu pensei em acertar um zumbi, mas aí... Como? É uma bazuca, pô! Não é um treloso, não! Ih, quase me matei. Eu corto a perna dela. Eita, eu cortei a perna dela! Meu Deus! Eu tava brincando. Vai lá, vai lá. Caraca, cortou o braço. Vai morrer, morreu. Não, não renasce, não renasce, não renasce. Sério? Não renasce. Tá bom. Esse mundo aqui já acabou, já ituperou. Pô, 11 dias. 11 dias, 11 dias. 11 dias tá pra primeiro dia, né? Vamos, 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 vamos. Me mata aqui, zumbi, deixa eu querer ir com minha amiga. Vem, você não pode viver no mundo ainda não. Ah, eu posso. Estou vivo agora. Não vou matar. Para, para. Não vou matar, não vou matar, não vou matar, não vou matar, não vou, 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 peguei o banjo. Dario, deu, 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 deu. Ok, rapaziada, dia zero, dia três. Dia três, dia três. Já começamos dia três, nem saímos do bunker. Para de gastar recurso. Acabou de... Estou com fome. Meu Deus, minha irmã vazada. Vamos lá pra fora, pegar recurso. Fome, cara. Vamos, vamos lá. Ó, tem o drop ali, corre pra lá. Adeus, tu. Já tô indo. Não, não, adeus, adeus, adeus. Tu comprou, tu gastou dinheiro. Não, 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 não. Sabe o que eu acho engraçado, velho? Tu nem viu qual era o caminho. Meu Deus, eu não sabia trair nenhum. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. É, mamãe? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Olha aí. Tá vendo tu? Obrigado, meu, obrigado. Nossa senhora. Tamo junto. Não pensei com... Cadê uma pássara? Cava isso aqui? Cava, cava, cava. Cava aí. Não, cava não. Vou ir lá pegar o drop. O banco posso te enganar, né? Tô grudadinho em você. Só vai pegar. Só vai pegar se eu pegar. Ai, meu, sai pra lá, meu. Faz teu jogo, faz teu jogo, faz teu jogo. Tô grudadinho. Faz teu jogo, vai, vai, vai. Faz teu jogo, faz teu jogo. Meu Deus, é você, meu amor. Não, vai andando pra um canto aí. Vai andando pra um canto aí. Não, não. Eu vou ficar aqui, ó, com você. Eu quero com você. Não, anda pra um lado aí, daí eu vou dizer onde citar ou não, tá ligado? Não, mandada com você. Eu quero ficar mandada. Rapaz, então não tem drop não. Eu acho que eu me enganei, viu, aqui, viu? Olhei aqui direitinho agora, acho que não tem, viu? Se enganou, foi. Rapaz, eu tinha visto... Eu já sei que eu tinha visto um balão caindo, tá ligado? Mas eu acho que era um bicho. Se enganou, foi. Eu, assim, na moral, ou é aquele ponto lá atrás preto, eu não tenho. Não, era espinha. Era espinha, então. Eu tinha visto um balão, eu jurava que tinha visto um balão aí. Mas enfim... Tá mentindo. Não, eu não tô mentindo, não. Na moral... Ai. Véi, você passou no frente do zumbi que eu ia atirar! Ó, esses são meus penúltiços robux, tá? Eu juro que você passou na frente do zumbi que eu ia atirar. Não, eu tô na base. Volta pra base aí. Vou voltar. Antes que eu me doitei, sabe? Cara, mas esse é avião, velho? Então, eu tô achando que tem um avião aqui, pô. Sem medo. Caraca, mas é ruim minar com a bazuca, né? É bem ruim, pelo visto. Eu errei três tipos de bazuca. E eu me chamava aqui, ô! Eu tô tomando a metralhada do avião. Que isso? Ele me odeia? Eu vou matar ele? Não, calma, calma. Vem a bazuca, João. Mata esse avião. Não dá, não dá. Múmi, ajuda aqui, tem zumbi atrás de mim. Sai de trás. Dá frente, não. Tanto faz. Esse zumbi tá... Esse... Esse avião metralhando, velho. Isso não deve ser normal, não, né? Não é normal, não é normal. Barulha aí, então. Eu não tenho uma bazuca. Tu tem, não tem? Perdi já. Tá tocando banjo aí? Só tem um banjo. Ô, Múmi. Hum? Mata o zumbi daqui da porta, que ele ia quebrar a porta. É que eu tô com fome, pera aí. Quebra aqui a porta, que o zumbi tá quebrando a porta. Toma uma arma. O que é uma arma? Não sei, mas mata o zumbi aí primeiro. Diz comigo. Por que você passou na frente da bazuca? Por que você jogou uma granada no chão? Sabia que a gente tava precisando de... João, joga uma granada, sai da frente. E tu... E tu jogou... Ó. Toma, toma arma pra tu. Eu quero arma, mas não. Tô com bazuca. Obrigado. Vambora. Comer um pouquinho, que eu tô com fome. Não sei falar com você. Mas... Tá vendo? Eu tento ajudar ele. As coisas... Mú, eu morri mais pra tu que pra zumbi, Mú. Cara, mas aí você tem que... Mú, no apocalipse zumbi, eu aprendi hoje que é mais fácil sobreviver com zumbi do que contigo. Todo respeito. Você pode entender meu lado também, né? Qual lado? Eu não tenho lado, eu morri? Meu lado, meu lado. Qual lado? Qual lado? Qual lado? Tu tá arredonda, pô. Qual é teu lado? Se tu é arredonda, qual é teu lado? Todos os lados são o meu lado, se você parar pra pensar. Então, e qual é meu lado? Que eu tô arredondo também, aí. Todos os lados são o teu lado. Então, eu tô certo. Vem lá, se tu tá certo. Eu acho que tu até é doido. Eu acho que tu tá... Eu vou nem falar. Mas tu é um recurso. É, às vezes quando a pessoa morre... Caraca. Eu pensei que era você chegando bem pertinho de mim, mas eu não zumbi. Não é, não. Eu acho que eu tô contigo. Não é. Não é mais contigo. Olha só, tô mais tempo vivo que o normal. Jura? Sim, será que... Por que será que eu mudei? Por que eu mudei das minhas atitudes, assim? Eu não tô... Eu acho que tu tá mandando direta pra tua amiga. Não, não, não. Eu tô pensando aqui, tipo, o que eu fiz de diferente nesses últimos tempos que... Me tornou mais vivo, sabe? Cara, eu acho que tu tá mais atento, né? As coisas ao teu redor. Será? Eu sim. Mas eu paro pra pensar. E será que, tipo... Será que foi alguns caminhos que eu peguei diferente? Não sei. Tô te sentindo mais atento, sabe? Encontra o supply... Achei! Nossa, quanto item. Ela procurando. Hum, em cima da... Eu não, eu tô comendo feijão aqui. Achei o supply drop. Achei, achei. Agora achei. Não tô mentindo, não tô mentindo. Não tô mentindo. Não sei, eu te acho meio mentiroso. Sério? É. Então eu tô mentindo. Ah, entendi. O supply drop não fica uma caixa. É o item só, tá ligado? Uhum. Nossa, gastei 30 dólares pra dar um zumbi. É difícil, amiga. Você tá onde? Ah, eu tô aqui no bunker aqui perto. Tu tá passeando por aí, né? E tal. Manta a mão no chão, amiga. Ah, tu... Por quê? Ah, tá vendo, velho? Tá vendo, velho? Tá vendo? Tá vendo, Marluisa? Eu pensei que era um zumbi. Nossa, mas pelo amor de Deus. Toda vez isso, velho. Toda vez isso. Eu pensei que era um zumbi, velho. Tem que ter do meu lado. Tu não tem lado, não, pô. Tu não tem lado, não. Tem que ter do meu lado. Tornado, 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 tornado. Volta pro bunker. Onde que tem o tornado? Oh, gigantesco. Bem ali. Eu vou voltar pro bunker. Eu tô voltando correndo com a katana. Porque tem que participar aqui na frente. Olha, eu passei. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Tudo que eu tô pegando, eu tô jogando no chão. É uma boa. Tomar um aqui, relaxar. Por que você me matou? Eu tô tomando aqui, pô, o negócio. Como é que eu te matei, pô? Por que você me matou? Eu não matei, eu juro. Por que você me matou? Eu juro que não foi eu. Não foi eu. Sabe que eu não juro errado. Então como que eu morri? Você morreu de gripe, sei lá. O tornado passou por você dentro. Mas eu tava aqui dentro. Eu não sei, eu não sei. O jogo quer 50 Robux. Tá esquisito esse mundo. Calma, quase me cortou, tá vendo? Tá esquisito esse mundo. Aham, é o que eu digo. Tá muito estranho. Vamos lá fora. Mu! Atrás de tu. Pode deixar comigo que eu corto. Qualquer um no meu caminho. Meu Deus, eu corto qualquer um no meu caminho. Vai ser um dia, véi. Eu já fui. Com certeza vai ser você um dia. Eu pensei que esse cacto era alguma coisa. É, né? Uma fonte de água. Cacto é uma fonte de água? Sim, sabia não? Não. Se você cortar a parte do cacto certinho, você consegue extrair água. Potável. Supply drop. É assim que algumas pessoas sobreviam. Pô, velho. Supply drop é só o refrigerante. É, então. Eu pensei que era uma caixa. Por isso que naquela hora tava tipo... Tem mágoa. Pensei que era uma caixa. É, eu pensei também. Por isso que eu fiquei naquela hora. Ó, ó. E nunca foi, véi. É o Shadow. Ok, vou subir aqui. Será que dá pra fugir disso aqui? Isso aqui é o quê? Desse lugar? Então, dá pra sobreviver mais dias possível, entendeu? E pra fugir? De avião. Ainda ia morrer de alguma coisa. Quer seguir? Enche o bolso de comida, né? Tô seguindo. Tá onde? Tá na frente do bunker, né? Sai do bunker. Tô indo pra porta. Na verdade, saca uma granada. Sai do bunker. Tem muito zumbi aí. Checabum! Meu Deus, eu acabei de ver isso aqui. Tô chegando aí. Cuidado pra não me confundir, véi. Pou! Ó, vamos em direção o quê? Em frente. Eu te corto. Vamos! Nossa, tu comprou correr. Mãe, tu gastou 100 Robux pra correr mais rápido. Véi, é muito melhor. Olha a tua, como tu tá atrás. Vai dizer que não vale a pena. Mas não tem mais Robux. Parabéns, miserou meus Robux. É, foi um trabalho árduo. Sabe há quantos anos eu tô tentando zera ser Robux? Pois é, muitos. Ah, então fica com um plano. De anos. Eu não te vejo mais, tá? Eu sou muito rápido. Eu vejo um pontinho, um deserto e um zumbi. Talvez seja eu. Ou talvez não seja. Eu tô seguindo só a reta. Acheu alguma coisa aí? Não. Achei uma casa aqui na direita. E a comida tá acabando. Eu tô andando com comida no bolso. É, eu tô se mais refrigerante. Errei o primeiro título. Tetei o segundo. Tinha comida no bunker? Nesse lugar? Tinha comidinha aqui. Quer? Joga, joga, joga. Joguei? Joguei, 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 joguei. O zumbi tá atrás de mim e eu vou morrer, Marluísa. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Eu tenho até medo, Marluísa. Eu tenho até medo, Marluísa. Eu tô aqui, Marluísa. Eu tô aqui, Marluísa. Deixa comigo. Eu jamais lhe decepcionarei. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu não quero me matar. Nunca, nunca, nunca. Dia 20, dia 20. Tô contigo, bro. Não te largo. Nossa, mas tá lotando de zumbi aqui, né? Sim. Tu tentou matar? Não, tô mirando zumbi, Tô. Ah, tá. Achei esquisito ali um tiro. Sim, tô mirando zumbi, ô. Se eu te matar, eu mato. Ai! João? O que aconteceu com você? Galera, eu vou te ouvir por aqui, porque eu joguei a granada. Joguei no chão e ia sair correndo. A granada batendo no meu pé foi pra frente. Daí eu andei pra frente e a granada pegou no meu pé e explodiu. Tudo tá com muita sorte hoje, né? Galera, eu vou te ouvir por aqui, se você gostar, gostar do seu like aí embaixo, come pro canal. Valeu, beijo e até mais. Fui.